Capacitor no diodo. E aí moçada, beleza? Mais ou menos dando continuidade ao vídeo anterior onde eu falei de filtro de entrada para eliminar o ruído da rede elétrica, no vídeo de hoje eu apresento essa configuração que pode ser ponte retificadora, que é a mais usual e também qualquer outra forma de retificação inclusive a válvula, onde o projetista coloca um capacitor em paralelo com o diodo. Para que isso serve? Bom, eu já adianto que isso elimina o ruidinho clássico, um zumbido que a fonte de alimentação provoca na sua saída de áudio. E como que esse capacitor consegue fazer isso? Vamos lá. Para isso eu montei um circuitinho básico para a gente olhar na simulação aqui o que acontece. Veja só. É um retificador de meia onda com um diodo só. tem a minha carga, o capacitor de filtro e o capacitorzinho extra em paralelo com o diodo. E coloquei duas chaves para a gente poder analisar com e sem. Veja só. A retificação em meia onda. Acredito que você já tenha visto muitas vezes isso. Quando eu adiciono o capacitor do filtro de fonte, eu elimino esse vazio aqui. aqui. Coloquei um capacitor um pouco mais baixo de propósito para a gente ver o desenho aqui em cima. E está lá. Com o capacitor e sem ele. Eu elimino o vazio aqui em baixo. E esse é o ripple. Agora, a função desse outro capacitor. Vamos dar uma olhada aqui. Descer um pouco essa onda. No vídeo anterior, eu falei que o mais importante é eu eliminar o bico. Esse cantinho que é a variação de alta velocidade. Isso é o grande gerador de ruído. É aqui que eu tenho interferência. Quando eu consigo ter um desenho mais redondo, o ruído não passa para frente. Quando eu tenho o bico, o ruído é pronunciado. Então, eu quero diminuir, na medida do possível, esse bico. Esse cantinho. Esse canto vivo. Esse capacitor aqui também está com o valor errado. Só que aqui, no caso, eu exagerei ele para pronunciar isso aqui. Para aparecer mais. Olha o que aconteceu. Como o capacitor deixa, vamos dizer assim, ele deixa passar um pouco do negativo. Quando o diodo não está conduzindo mais, o capacitor ainda conduz um pouco. Ele puxa esse desenho e dá uma arredondada aqui embaixo. E é justamente isso que tira o ruidinho. É um ruído bastante agudo. Se você tem um sistema de alto-falantes com o tweeter, você vai sentir mais lá no tweeter um chiadinho. E esse chiado diminui ou até é eliminado por causa desse capacitor. Claro, aqui está exagerado. Ele até entortou para baixo. Mas é aqui a área de interesse. Diminuiu esse bico. E é justamente isso que eu queria que acontecesse. Melhora a qualidade da fonte. Ela é menos ruidosa. E, em consequência, o seu áudio fica com uma qualidade superior. Com menos ruídos e outros sons que não deveriam estar ali. E é isso. Vídeo super rápido hoje. Eu estou projetando um pequeno amplificador. De vez em quando sai alguma foto lá no Instagram, no Face. E estou fazendo sem pressa, sem compromisso de prazo. Porque no momento que dá tempo, no momento que eu estou cansado de achar o defeito de algum rádio que está sendo restaurado. Aí eu pego esse aí, mexo um pouquinho. Faço um vídeo. E encosto ele de novo para a próxima oportunidade. E nós vamos acompanhando esse processo de projeto e construção. É isso. Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí embaixo. Se inscreve no canal, se não estiver inscrito. Nós temos Facebook e Instagram. Procura lá a página do Brat. Você vai encontrar. No Instagram, eu procuro colocar uma foto nova todo dia de alguma coisa que está acontecendo aqui. Que eu estou fazendo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.